A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 51 a 59 Naquele tempo disse Jesus aos judeus, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão que morreu como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço e se dissesse que não o conheço seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse eu sou. Então eles pegaram pedras para prevejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Querido irmão, querida irmã, são palavras muito fortes, reveladoras da identidade de Jesus. Ele é uma realidade só com o Pai e o Espírito Santo, desde toda a eternidade. Ele é a palavra eterna de Deus que se faz carne, se faz um de nós, participa de nossa vida, caminha pelos nossos caminhos, pelas nossas estradas. No entanto, ele era igual demais, muito parecido com as outras pessoas. Daí a grande rejeição que Nosso Senhor encontrou. É bom nós estarmos atentos para não considerarmos Jesus como apenas um profeta, uma pessoa muito importante. Mas descobrimos que Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Que Deus não é solidão, Deus é família, Deus é comunhão. E que Jesus é Deus verdadeiro. E a nossa fé é esta. Nós temos a certeza dessa comunhão na Santíssima Trindade, desde toda a eternidade. Portanto, Ele antecede Abraão, os profetas e todo o povo do Antigo Testamento, porque Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. A Trindade, Eterna e Indivisa, existe desde toda a eternidade. Daí que no credo nós rezamos, gerado, não criado, Ele não foi criado, Ele foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Estas leituras ajudam-nos a purificar a nossa fé, para vivermos de verdade a fé cristã e não encontrarmos por aí subterfúgios ou ideias que não correspondem à nossa fé cristã. Nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus verdadeiro e não vamos apedrejá-lo quando Ele abre o seu coração e diz quem Ele é. Palavra de Vida Eterna.